NERD Rabugento Bem vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento, eu sou Rodolfo Castrezana e este é um vídeo sobre Verônica, um filme que andaram dizendo por aí ser o melhor filme de terror, o mais assustador de todos os tempos, e por estar disponível na Netflix, eu decidi assistir e ver se é isso tudo mesmo. A história, baseada em eventos reais, se passa em 1991 na cidade de Madrid, na Espanha, e é sobre Verônica, uma adolescente de 15 anos que ainda sente a recente morte do seu pai e que precisa cuidar das suas irmãzinhas e do seu irmão pequenos enquanto a mãe trabalha. Um dia, enquanto toda a escola está prestando atenção em um eclipse do sol, Verônica e duas amigas decidem usar uma mesa de Ouija. No ponto principal do eclipse a sessão fica meio estranha e algo acontece com Verônica. Ao voltar para casa Verônica percebe uma estranha presença dentro da casa e agora ela precisa proteger a si mesma e seus irmãos desse ser sinistro. O diretor é Paco Plaza, que ficou conhecido por Rec, um filme de terror que fez sucesso e até ganhou duas continuações também dirigidas por ele. Paco Plaza é um diretor habilidoso, bom em inserir detalhes, elementos visuais, e isso ajuda bastante a deixar Verônica interessante. A atriz que faz a personagem Verônica, Sandra Scacena, consegue passar a ingenuidade e insegurança que a sua personagem precisa ter. Ela é convincente. O filme deixa claro que existem boas alternativas fora do mercado americano, é só a gente procurar ou a Netflix trazer. O ritmo inicial é bem lento, mas bem lento mesmo, e essa lentidão não recompensa o espectador depois, parece que por conta dessa lentidão inicial a história demora muito para engatar. Ela não traz exatamente nenhuma novidade para quem assiste e tem os mesmos elementos de tudo quanto é filme de possessão demoníaca que você já assistiu na sua vida. Uma tábua de Ouija, um demônio nas sombras, crianças em perigo, uma freira cega, uma sequência que a gente percebe imediatamente que é um sonho, efeitos sonoros para fazer o espectador pular, Verônica não traz nenhuma grande novidade para quem gosta do gênero. E o plot twist nem surpreende tanto assim. Se você gosta de filmes de terror para desligar o cérebro, até vale, mas está longe de ser o filme de terror mais assustador de todos os tempos, como andaram dizendo por aí. É aquele velho filme de possessão demoníaca que você já viu um milhão de vezes, se Verônica fizesse parte do Invocaverso a gente nem perceberia a diferença. A história é muito pouco original e o roteiro, apesar de não ser ruim, não foge muito daquele padrão de filmes de terror que a gente está acostumado a ver. E não permite que o diretor saia muito da casinha, o que é um problema, já que o diretor também é o roteirista. Verônica, realmente só vale a pena se você não tiver nada melhor para assistir na Netflix e está longe de merecer os 88% dos críticos do Rotten Tomatoes. Nem ferrando o que merece. Se você quer um bom filme de terror para ver na Netflix com meninas adolescentes, veja Deixe-me entrar. O menino solitário de 12 anos sofre bullying na escola e quando volta para casa faz planos para se vingar dos seus agressores. Aí ele faz amizade com Abby, uma vizinha que ele conhece em um parquinho, e ele descobre que ela é uma vampira. Deixe-me entrar é uma refilmagem do filme sueco de 2008, Deixe Ela Entrar, que entra facilmente em qualquer uma das minhas listas de melhores filmes de terror, mas curiosamente Deixe-me entrar é uma das raríssimas refilmagens que conseguem captar a essência do original e que não inventa mais do que deveria. E os créditos disso vão para Matt Reeves que dirigiu e escreveu Deixe-me entrar. Matt Reeves, para quem mora em alguma caverna, é o cara que dirigiu o primeiro Cloverfield, os dois últimos filmes da franquia Planeta dos Macacos, e que vai dirigir o próximo filme solo do Batman. Raramente eu indico uma refilmagem, eu sempre prefiro o original, e nesse caso eu também prefiro o original, mas a refilmagem vale muito. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. O que você mais gosta de ver em um filme de terror? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd de Rapugento. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Um é mais legal do que o outro e você vai encontrar algum que você vai gostar bastante.